Eita p***a! Vem cá! Olha só! Meu dia foi tão incrível, agora eu tenho que ficar aqui olhando pra cara de pessoas com quem eu já discuti e tô p***a! Hoje vai ser só paz e amor, confia em mim. A gente conversou, a gente não vai mais brigar, ninguém vai. Ah, eu tô indo embora, eu tô indo embora, eu vou voltar pro meu quarto. Fica mais um pouquinho. Você quer que eu fique aqui pra curtir com ela? Com a Marni? Com a Chantel? Não, não, não. Por que ela tá descendo? Ela não tá afim de ficar aqui, a Melinda foi embora, ela foi embora, ela desceu, não tá afim. Ah, não, não, não fica chateada agora, a festa tá sendo tão legal. A gente quer uma energia positiva e ela estragou tudo de novo. Ah, nem fala, cara. Já falei. Ah, nem começa o assunto, tá? Não existe nenhum tipo de clima esquisito entre ninguém nessa festa. Por que ela foi embora desse jeito? Ah, tá legal, não precisa ir embora, é ridículo. Por que eu não fui andar a cavalo com eles? Por que eu não fui pro piquenique com eles? Essa é a minha primeira recompensa e eu tenho que dividir com pessoas que eu não gosto e que não gostam de mim, tendo o risco de acabar em briga. Oi. Ah, Chase, fala sério. E aí, Super Estrela? Não, f***-se. Cara, eu não vou ficar. Você sabe como é. Todo mundo bebe além da conta, ficam bêbados e aí do nada... Ah, eu tenho que me defender, é isso? Peraí, você não tem que falar com eles, a gente pode curtir do nosso jeito. Você não pode deixar as pessoas pensarem, ah, a gente veio aqui pra dominar a recompensa para dizer que a da Melinda, vamos excluir ela. Pra começar, não era nem pra eles terem vindo. A recompensa não é deles, eles não ganharam nada. Você ganhou, sem sombra de dúvida. Mas ainda tem uma festa lá em cima que a gente tem que terminar. Eu não vou voltar, não vou voltar. Eu vou ser madura e vou embora. Eu fiz tudo o que eu podia pra fazer a Melinda ficar, mas ela foi pra casa mais cedo. Ela queria bancar a madura, mas ela acabou dando exatamente o que eles queriam. Tchau, otários, aproveitem a minha festa. É. Tchau, tchau.